Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Gente, vou dar uns lembretes pra vocês aqui, ó, quem tem Amazon Prime, o que seria Amazon Prime? Quando você assina Amazon Prime, você tem acesso aqui, ó, nesse site aqui, ó, tá? Prime Game, tem alguns itens que ficam aí gratuitos pra você, tá? Que é console, PC, tá? Então todo mundo aí que tem Amazon Prime pode tá retirando aqui uma skin, tá? Conjunto iridos para nave de pouso, o que seria isso, gente? É uma skin pra sua nave de pouso, tá? É de graça, você tem aqui 37 dias pra resgatar, mas só quem assina Amazon Prime, tá? E você que assina Amazon Prime também, ó, se você quiser ajudar o nosso canal, você pode fazer o quê? Você pode dar um sub, tá? Seria uma ajuda aí, uma inscrição na Twitch pra quem faz live Então se você quiser ajudar o nosso canalzinho aqui, ó, a partir das 18 horas, até você pode entrar agora se quiser lá, tá? Se você quiser entrar agora aqui, a minha live tá em rerum, tá do meio-dia até as 5 Se você quiser entrar agora aqui e fazer lá um subzinho, pode fazer A gente agradece, ajuda o canal bastante, show? Então você tem até 16 de junho, julho, tá? Pra poder tá retirando esse item aí na Prime Game Aqui no vídeo, no descritivo do vídeo, tem um link pra você tá acessando essa página Tá? Aí você vai fazer aqui, logar e tal E retirar esse item, show? Bom, vou falar um pouquinho sobre essa atualização que vai vir aqui em junho, tá? Os 7 Crimes de Culevo Então esse aqui vai ser um personagem novo que o Warframe tá trazendo pra nós, beleza? Inclui um novo Warframe, novos benefícios, benefícios em dúvidas e muito mais, ó lá Como você deve ter conferido na Devstream 171 Rapaz, 171 é 9 se quiser Na última sexta-feira, nosso próximo lançamento de Duvery Tradicionalmente, uma atualizações de Echos Parecia precisar de um nome próprio adequado Assim nasceu Os 7 Crimes de Culevo Então, pelo que eu li aqui, gente, o que seria? Esse Warframe aqui, ele deve ter sido assassinado na história, né? Acho que ele foi morto com um monte de faca E ele usa esse poder aí, né? De quando ele foi morto com essas facas aí pra poder... Ele parece um pouco o Shaku, né? Explode as armas, pega... Vamos ver como vai funcionar esse personagem aqui, tá? Fiz suas facas e abre o caminho para a verdade em Os 7 Crimes de Culevo Os jogadores podem esperar o seguinte, ó lá Culevo, né? É o Warframe número 53 Caramba, já! Sabe uma coisa que eu tô pensando? Podia parar de lançar tanto Warframe E melhorar os que tão ruim, né? Tipo... Nossa, ó... Hidroide, meu... Hidroide... Iareli... Sabe, sabe? Grindel... Deixa mais fortes esse personagem, entendeu? Eu fosse ele se segurar assim Ó, gente, vamos parar um pouquinho os personagens Né? Sei lá, rapaz Tá vindo muita tranqueira aí Tem que dar uma melhorada nisso aí, viu? Show! Aí também tem, ó... Ó, uma nova ilha, tá? Então, em dúvida, tá? Vai ter uma nova ilha aqui, ó Ó, um evento especial Disponível por tempo limitado Ah, tá, o que vai acontecer aqui, ó? Esse personagem aqui, o Culevo Vai ser o farmado lá Na... Em dúvida, certo? E vai ter uma ilha Que ela vai aparecer aí Tempos em tempos Mas, tá? Pelo que a gente tava lendo aqui Ela... Ele vai ficar aí na disposição Com mais tempo, né? Pra esse evento especial Então dá pra formar mais fácil Então, o que eu quero dizer Quando eu lançar aqui O nosso Culevo aqui Fica esperto Farma ele bastante Como os Tianax Os Tianax É muito fácil de farmar Porque eles deram, né? Mas agora Pra onde farmar os Tianax Você tem que fazer lá Com calma Missãozinha com calma Aqueles pontos lá de... De provisões, né? Fica meio chatinho Então aproveita Quando lança assim Pega o seu personagem Fica mais fácil Você ter ele também, tá? Vai ter a coleção do Gauss Né? Uma coleçãozinha nova do Gauss Novos decretos Tá? E também os novos portais E novos itens da Tenogem Falou, gente? Então, mais uma vez aqui Fica aqui a dica, tá? Essa página aqui Também da Mantis Aqui Tá aqui embaixo No vídeo Se tem acesso Se quiser ler com mais calma Aqui, tá? Então, em junho Acho que em umas duas, três semanas Vai estar à disposição Mais um Airframe Espero que seja bom, né? Porque os caras Têm que dar uma melhoradinha Aí Falou, gente? Deixa eu colar aqui no vídeo E espero você aí Na nossa livezinha Na Twitch, tá? A partir das 18 horas Só colar aqui na nossa live Tem Discord Tem sorteios diários também, tá? Então, a partir das 18 horas Os sorteios das 10 e as 11 da noite Tá? Então, como você faz Assiste a live Vai juntando os pontinhos E você compra os bilhetinhos de sorteio Para passar das nossas lives Falou? Deixa eu colar aqui no vídeo Até mais Valeu, tchau Tchau